Para você ligado na Globo, chega a hora da gente conhecer o brasileiro que se garante nesta quarta-feira, na semifinal da Libertadores 2008. Fluminense e São Paulo aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto tricolor começou a semana passada no Morumbi, com a vitória do São Paulo por 1 a 0. Hoje tem a segunda parte, o Fluminense tenta mudar a história jogando em casa, com uma presença espetacular do torcedor do Fluminense. A galera do São Paulo, otimista, confiante, acostumadíssima com a Libertadores, também está aqui no estádio do Maracanã. E a gente vai ter um show, um show no comportamento das torcidas, música, som, o embalo dos torcedores para curtir o jogo entre Fluminense e São Paulo. E claro, dentro do campo, os estilos diferentes, o time de toque de bola do Fluminense, a força do São Paulo, Adriano, o artilheiro tricolor, de volta ao Maracanã depois de sete anos e Dodô no banco de reservas. Esse é o clima. O jogo 1 a 0 no Morumbi dá ao São Paulo a vantagem do empate. Se terminar empatado o jogo aqui no Maracanã, o São Paulo estará na semifinal da Libertadores. Caso o Fluminense vença por 1 a 0, aí nós teremos a decisão nos pênaltis. Se o Fluminense ganhar por dois gols de diferença, se classifica. O São Paulo, se perder por um gol de diferença, marcando um gol no Maracanã, também fica com a vaga. São os números do jogo e as emoções estão apenas começando. São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo. O Fluminense já faz a melhor campanha da história do clube numa Libertadores, na terceira participação, chega aí às quartas de final. E o São Paulo tenta a sua sétima decisão. Primeiro, a sua nona semifinal. Fluminense e São Paulo. O José Ilan acompanha o Fluminense. A expectativa era se o Dodô jogaria ou não, Ilan. Ele está fora do time. Tem explicação, José Ilan? O técnico Renato Gaúcho considerou que a volta de Dodô, depois de 20 horas de viagem no retorno da Suíça para o Brasil, foi o bastante para tirar as condições dele e começar a partida. Dodô fica no banco por cansaço, por falta de treinamento. Ele não treinou a semana toda. Por isso, o Fluminense, que precisa da vitória, depende muito dos gols de Washington, que está a oito jogos sem marcar. E da criatividade de Conca e Thiago Neves, que voltam a jogar juntos no meio de campo do Fluminense. Kleber. O Fluminense tem em campo hoje os dois artilheiros do time na Libertadores, o Washington e o Cícero, com três gols. O Ilan falou da viagem do Dodô para a Suíça. Ele foi participar do julgamento da corte do esporte. No caso de doping, daqui a aproximadamente 20 dias, será dado o veredito se Dodô será absolvido ou culpado. Vamos, então, escalar o time do Fluminense. Sem Dodô, ele está no banco. Renato Gaúcho manda para campo. Este time do Fluminense para tentar a vaga nas semifinais da Libertadores. Fernando Henrique é o goleiro número um, dois Gabriel, três Tiago Silva. Volta ao time, o zagueiro Tiago Silva, quatro Luiz Alberto, seis Júnior César. No meio, cinco Arouca, cinco Igor, oito Arouca, dezessete Cícero, dezoito Conca. No ataque, dez Tiago Neves, nove Washington. Este o time de Renato Gaúcho. Paulo Roberto Falcão vai acompanhar com a gente o jogo. O Fluminense tem o goleiro Diego, o lateral Carlinhos, o zagueiro Roger, os meio-campistas Fabinho, Maurício, os atacantes Salã e Dodô no banco de reservas. Falcão, a opção do Renato. Dodô no banco. Cícero, Arouca, Conca, Tiago, Washington. Dá para fazer gol, Falcão? Bom, se não fizer gol, está ruim a coisa. O Fluminense precisa fazer gol. E para isso, acho que ele coloca o Washington na frente, com os dois jogadores, o Conca e o Tiago, chegando de trás. Acho que vai ser mais ou menos isso. Três jogadores protegendo o meio, eventualmente o Igor fazendo o terceiro jogueiro. e o Conca e o Tiago é com a responsabilidade de encostar no oço. Nesse momento, o time do Fluminense, enquanto Falcão fazia a sua análise, o time do Fluminense vem para o grama. Deve dar um frio na barriga e tanto, né? Dá, dá um frio na barriga, mas é bom. Esse é um jogo bom de jogar. Quando entra e vê esse cenário aí, é um espetáculo. É, esse é o grande jogo. Fluminense em campo no gramado do Maracanã. E o São Paulo, como podemos ver aí também, entra no gramado, aproveita o São Paulo, o mesmo embalo e vem para o gramado do Maracanã. Fluminense, São Paulo, o brasileiro que se garante hoje na semifinal da Libertadores da América. Abel Neto, no São Paulo, vivia-se uma expectativa. Jorge Wagner joga ou fica no banco, hein, Abel? Pois é, ele fica no banco. Kleber está recuperado clinicamente, fisicamente, em termos. Foi uma opção tática do Muricy a permanência do Hugo, que jogou na semana passada. O Muricy gostou muito da marcação do São Paulo com o Hugo. Portanto, Jorge Wagner no banco de reservas. O Muricy repetindo a escalação do jogo da ida. Kleber. Pois é, Jorge Wagner, o jogador que mais passes dá para gols do São Paulo. Está no banco. Confira aí como o técnico Muricy Ramalho manda para campo São Paulo para tentar manter a vantagem conquistada no Morumbi e chegar a mais uma semifinal de Libertadores. O São Paulo tem Rogério Senni no gol número 1. 19, Jean Carlos. 4, Alex Silva. 5, Miranda. 20, Richarlison. No meio, 23, Aluís. 8, Fábio Santos. 15, Hernanes. 18, Hugo. Na frente, 11, Dagoberto. 10, Adriano. O time do técnico, Muricy Ramalho. O São Paulo tem, então, o Bosco para o gol. Júnior é zagueiro. O Juninho é zagueiro número 2. Júnior, número 6, lateral. O Jorge Wagner, número 7, para a meia. Joilson, número 12, para a ala direita. E os atacantes, Aluísio e Borges, no ataque. É o mesmíssimo time da semana passada, Paulcão. É, o São Paulo fez um ótimo jogo lá na quarta-feira passada. Mereceu o resultado. Foi um time que marcou bem, chegou forte e evitou muito os cruzamentos. Hoje fica a expectativa. Vai deixar o Jorge Wagner até que ponto na reserva. O Hugo foi bem naquele jogo. Entrou ligado, fazendo uma boa marcação. É um jogo em que eu espero muitas oportunidades de gol. O Fluminense precisa fazer gols. E certamente o Muricy sabe que se fizer um gol, as coisas ficam muito difíceis para o Fluminense. Expectativa de muitas oportunidades de gol. A torcida do Fluminense, com muitas luzes, com muitas cores, com pó de arroz, com tudo o que tem direito, faz a sua parte. É o embalo do Fluminense. O mesmo que tivemos no Morumbi. Pro São Paulo, tem hoje no Maracanã, pro Fluminense, pra você entrar no clima do show. Urtaí! Esse é o espetáculo da Libertadores da América. A luta de Fluminense em São Paulo. Quem chega à semifinal pra optar esse jogo, foi escalado um trio paraguaio. O trio de arbitragem vem do Paraguai. Aí está com o pé em cima da bola o árbitro, Carlos Amarilha. Manuel Bernal, Tibúrcio Galto, também paraguaios. São os três homens que dirigem o jogo. Carlos Amarilha. Fica todo mundo de olho nele, inclusive o Arnaldo César Coelho. Dizem que está em grande fase, Arnaldo. Está, está atravessando uma fase excelente. É um árbitro muito credencial, bastante experiência. Esse é um árbitro muito forte, a pita em cima e enérgico. Se ele tiver uma arbitragem tão boa quanto o colombiano Oscar Ruiz, nesse jogo nós teremos um grande espetáculo. Falcão falou que espera um jogo com muitos gols. Você, pela tua sensibilidade, pela tua experiência, final de Copa do Mundo. O que você espera do jogo no quesito arbitragem? O comportamento dos técnicos, dos jogadores, o que você espera? Eu espero que seja um jogo aberto, porque esse tipo de árbitro, a característica dele é deixar jogar. Ele é uma pessoa que é um árbitro que deixa jogar, não pune qualquer faltinha. Com isso ele dá uma dinâmica melhor no jogo e quem ganha é o torcedor. Eu acredito que as duas equipes queiram jogar futebol e isso vai ser muito bom para o espetáculo. Vamos então acompanhar o capitão do São Paulo, é Rogério Senne. O capitão do Fluminense é o zagueiro, Luiz Alberto. O Rogério, inclusive, tem uma oportunidade, mais uma oportunidade, de fazer mais história no time do São Paulo. O Rogério, como goleiro, tem dez gols marcados na Libertadores. Ele, o Palinha, o Raí e o Pedro Rocha, o Uruguai, o Pedro Rocha, são os quatro artilheiros do São Paulo na história da Libertadores. Se pintar um golzinho do Rogério hoje, ele vai se transformar só no maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores da América. O São Paulo participa este ano da sua décima terceira Libertadores. O Fluminense da terceira edição da Libertadores. Libertadores que... deixa eu só... diga, diga, Ilan, diga. Se tiver tempo, a gente ouve aqui o técnico Renato Gaúcho. Bora, bora, vamos nessa. Estou aqui ao lado, portanto, aqui ao lado do Renato. Renato, por que você optou por deixar o Dodô no banco e botar o Thiago Silva em campo? O Thiago Silva é o melhor zagueiro do Brasil. Está 20 dias sem jogar. Então, ele não vai perder esse ritmo todo. É garoto, tem 23 anos. O Dodô estava escalado. O Dodô falou que chegou cansado, pediu para ficar no banco. Senão, quem ia começar a partida era ele. Kleber. Você vê que é uma explicação nova do Renato, né? O Dodô pediu para ficar no banco. O... a Libertadores da América está na sua fase de quartas de final. E nós já tivemos hoje a definição de um semifinalista. Acredite. O Boca Juniors da Argentina meteu 3 a 0 no Atlas. Tinha sido 2 a 2 em Buenos Aires. 3 a 0 para o Boca com 3 gols do Palermo no México. O Boca já está. Hoje, São Paulo ou Fluminense? Amanhã, Santos e América. LDU e São Lourenço vai começar o jogo aqui no estádio no Malacanã. A saída pertence ao time do Fluminense. 80 mil pessoas no estádio no Malacanã. O Brasil inteiro ligado para conhecer o primeiro brasileiro semifinalista da Libertadores. Para o Brasil continuar essa espetacular marca de 2000 para cá. Só em duas Libertadores nós não tivemos brasileiros na final. Do ano 2000 para cá, em apenas duas edições, não houve a participação de um time brasileiro na final. Foi quando nós tivemos o Boca e o Cruz Azul em 2001. E em 2004, nós se caldas de um Boca. Ou é brasileiro ou é o Boca. A causa Marinha ainda está checando algum detalhe. Vai começar o jogo. Olha o Washington recebendo o apoio da torcida. A 8 jogos ele não marca. Mas é artilheiro no jogo decisivo. sempre pinta. Bom aí o jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão Fluminense e São Paulo. Já com o lançamento para o campo de ataque do Fluminense, Cícero tenta. Washington também afasta o Miranda. Igor pega a sobra, joga na direita para o Gabriel. Um Fluminense partindo com tudo para cima do São Paulo. Será assim? E o contra-ataque do São Paulo sempre perigoso. Começa lá pelo lado esquerdo com o Fábio Santos. Olha o Adriano aí. A recepção da torcida do Fluminense com o Adriano. Vem de trás, Hugo. Com a bola no meio para Hernanes. Ele gira. Outra vez com o Adriano. Não só para o Adriano, como para o time inteiro do São Paulo. As vaias do Fluminense. Quando o tricolor paulista toca a bola. A hora que pega o tricolor do Rio é a festa da torcida. Vem embora Cícero. Limpo. Quem chutou foi o Thiago. O Cícero estava meio na frente. Ainda tinha a proteção da zaga do São Paulo. O Fábio Santos trabalha na direita. O Jean Carlos ganhou a remessa lateral. O Jean Carlos jogador formado no Fluminense. Depois passou por Juventude, Atlético. E agora está no São Paulo. Chegou o Luiz Alberto. Começou a falta em cima do Adriano. Adriano jogou aqui no Maracanã. Dia 23 de maio de 2001. Um empate Flamengo e Curitiba. Depois ele não jogou mais. Tem quatro gols marcados aqui no Maracanã. O Adriano em 20 partidas. Enfrentou o Fluminense duas vezes com a camisa do Flamengo. Dois empates ele não marcou gol. São Paulo tem falta para cobrar o Alex Silva. Lançou a bola para o Orlando Escorte do Igor. Adriano e Luiz Alberto brigaram pela bola. Ficou com o Luiz Alberto. Sai na direita, Gabriel. Se o Jean Carlos. Foi revelado pelo Fluminense, o lateral direito do São Paulo. O Gabriel lá do outro lado. Começou a vida dele exatamente no time do São Paulo. Ele teve na Europa, no Cruzeiro. O juiz não marca a falta. A primeira reclamação dos torcedores do Fluminense e do Washington. Reclama que foi derrubado. Embora o time do São Paulo, o Hugo recebeu o Luiz Alberto. Ficou no chão e agora o juiz pega a falta. Agora a segunda reclamação. A primeira lá no ataque do Fluminense. E essa agora porque os jogadores do Fluminense não entenderam que o Igor fez falta no Hugo, Arnaldo. Falta clara no Hugo. Veja na repetição. Quanto ao primeiro lance, foi um choque no ar. E que o outro caiu, mas foi por causa do choque normal. Não houve nada. O São Paulo tem falta para cobrar. O torcedor do Fluminense não para um instante. A torcida do São Paulo, nesse primeiro tempo, atrás do gol defendido pelo Rogério. Ela vai ficar lá o jogo inteiro. O Rogério é que vai ficar lá no primeiro tempo. Fica na expectativa deste chute para o gol. Adriano está na bola. Hernanes está na bola. Não, Hernanes saiu. Jean Carlos foi para a bola. Lá vem Adriano. Pé esquerdo. Uma bomba no meio do caminho. Corte feito pelo Thiago. O Thiago Silva. Reposição de bola é mais uma vez para o time do São Paulo. que começa o jogo de igual para igual. Não fica na defesa, né, Falcão? Até agora, com três minutos e meio, quem pega a bola, toma a iniciativa, ninguém se encolhe. Deve ser assim. Tem que ser assim, porque são duas equipes grandes. E as ótimas equipes. Não pode o São Paulo ficar segurando o jogo atrás, só porque ganhou o primeiro jogo de 1 a 0. São duas equipes e as duas estão tentando sair do jogo. Aí o Thiago ficou bastante tempo fora do time do Fluminense com uma lesão muscular. De volta hoje com a camisa 3. 20 dias, 20 dias fora. Mete um bolão aqui para o Júnior César. Conca, a devolução para o Júnior. Chega perigosamente o Fluminense. A bola do Júnior foi para o alto. Todo mundo sobe para brigar. Quem cabeceia é o Xícero. Fica com ela o goleiro Rogério. O São Paulo, inclusive, tem a expectativa de não passar em branco o jogo de hoje, porque se o São Paulo faz um gol, aí a obrigação do Fluminense, por exemplo, seria fazer 3. O Fluminense tem que vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga. 2 a 0 no resultado mais simples e normal. Se o São Paulo fizer a 1, aí precisa ser 3 a 1, porque vale o gol marcado fora de casa. Se classifica quem somar mais pontos nas duas partidas. Havendo empate, vale o saldo de gol. Persistindo o empate, o gol marcado fora. Aí o Thiago Neves. Deu vantagem o juiz. Igor fica com a bola. Aroca se manda. O Gabriel abre pela direita. Mais aberto ainda o Cícero. Quem recebe é o Gabriel. Igor e Washington. São os jogadores do Fluminense que estão na área do São Paulo. Deu bem o bote ali. Fábio Santos para tomar a bola pelo time do São Paulo. E na sequência, mais uma falta cometida pelo Fluminense. O Adriano caiu. Aqui caiu o Hugo. Lá na frente caiu o Adriano. Porque o Adriano ia partir para o ataque. O Thiago, sem bola, deu empurrão nele. Essa jogada aí, ó. Vai embora o time do São Paulo com o Richarlison. Recebe Dagoberto. O bandeira está marcando o impedimento do Dagoberto. O assistente Manuel Bernal marcou a posição irregular de Dagoberto. O relógio vai se aproximando de seis minutos do primeiro tempo. Já começou na Ilha do Retiro, no Recife. Esporte Vasco da Gama. Semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil começou ontem no Engenhão. Botafogo 2, Corinthians 1. Hoje, Esporte Vasco é a primeira rodada. Copa do Brasil que classifica o campeão para a Libertadores do ano que vem. Assim, o Fluminense chegou a Libertadores. Campeão da Copa do Brasil do ano passado. Thiago Neves. Boa bola para o Júnior. Tentou o drible. Não foi na dele. O Jean Carlos pegou o Rebote Aroca. Cícero faz abertura para o Gabriel. Gabriel e Júnior César, os dois laterais do Fluminense, no ataque. Tentou chegar o Gabriel quando segurou. Ele ficou no chão. E o juiz está dando o escampeio para a equipe do Fluminense. Na disputa de bola aí com o Miranda, o último a tocar na bola, o zagueiro do São Paulo. Luiz Alberto e Thiago Silva, os dois zagueiros do Fluminense na área. Cícero fica na entrada, na meia lua. Jogador bom na bola aérea. Lá vem a batida. Subiu o Luiz Alberto, a bola voltou. Fica de novo com o time do Fluminense. Vai o Conca e ganha o arremesso lateral. Tem pressa a Conca. Ele de novo. Outra bola para a área. Rogério sai do gol. Fica com ela. O juiz ainda marca a falta em cima do Rogério. Foram com ele ali o Luiz Alberto e o Washington. Um deles fez falta, Arnaldo. Foi. Foi empurrado pelo Washington. Você viu na repetição. O Rogério, que é o time do São Paulo no campo de ataque, é a décima terceira Libertadores do São Paulo. O time já chegou a oito semifinais. Tenta a sua nona semifinal, o time do São Paulo. Foram seis decisões, três títulos e três vícios. A do Santos. O campo do Adriano de primeira para o Guicharlesson. Vem trazendo por dentro. O Hugo está um pouco mais atrás. Ele preferiu a bola lá dentro da área para o Dagoberto. Não consegue segurar. São Paulo e Palmeiras com treze participações cada um. Com essa do São Paulo, são os times brasileiros que mais vezes participaram da Libertadores. O São Paulo está na quinta Libertadores seguida. Isso é recorde no futebol do Brasil. Fluminense participou em 71 e 85. Foi eliminado nas primeiras fases nesses dois anos. Agora já escreve a sua melhor história em Libertadores. E quer mais? Boa bola do Conca. Olha o Cícero na cara do Rogério! Sai bem o goleiro do São Paulo. Fecha o ângulo. Correu um pouco demais também a bola do Cícero. Mas foi a primeira chegada do Fluminense. E saída do Rogério, hein, Falcão? O Rogério saiu muito bem. Mas antes disso, como só tem o Austin na frente, o Cícero chegando de trás, o Conca chegando de trás, o Thiago chegando de trás. Só faltam dificuldades na marcação. O Cícero entrou completamente sozinho. Se ele levanta a cabeça, acabou. E antes de bater, o Austin estava dando o gol. Era só passar e fazer o gol. Foi exatamente a imagem do Austin depois do lance. Peria o cruzamento. Olha o Fluminense de novo. Começa a tomar o controle do jogo o Fluminense. Conca trabalhou, jogou com o Austin a devolução. Não foi boa. Para o Gabriel, a proteção do Miranda. A bola não sai. O Miranda se complica e o Rogério está ligado. O Rogério está ligado e não está satisfeito com o jeito da defesa do sistema defensivo do São Paulo. Está chamando muita atenção. Eu acho que foi surpreendido um pouco o São Paulo. O São Paulo esperava talvez o Dodô. E aí, com o Dodô em campo, junto com o Austin, seria fácil. Recuaria o Zé Luiz, teria três zagueiros. Cada um pegava o seu Sobrador, o Alex ou o Miranda. Nessa situação, chegando só um jogador na frente, só falta a dificuldade de acertar, de organizar, de encaixar essa marcação. Enquanto o Falcão estava falando, o São Paulo, o Fluminense toca a bola. O Muricy está na beira do gramado ali, cheio de sinal. E me parece exatamente pensando nisso. Se ele adianta ou puxa. Eu tive a impressão que ele pediu para o Zé Luiz ficar mais no meio do campo. Está marcando o Thiago. Ou seja, está preocupado com essa movimentação do Fluminense e o Muricy. Aí o Cícero, que está mais à frente do que o Conca e o Thiago. Recebe o Conca. Olha a penetração do Thiago. Recebeu. Chega no carrinho, chega firme, Alex. E agora é o Rogério, que chama a atenção do Zé Luiz, do Alex. Enfim, o São Paulo está procurando o jeito de cercar os jogadores do Fluminense. Olha que boa jogada do Júnior César. Ficou no chão, o Justo está pegando a falta. E a falta a um passo da entrada da grande área. O Júnior César foi para cima. E foi derrubado pelo João Carlos. Fora da área, Arnaldo? Foi fora da área, o Júnior estava em cima. Esperou um pouquinho, pensando que ele fosse levar vantagem. Mas aí não houve vantagem, ele tocou a falta lá fora. A torcida do Fluminense é uma empolgação só no Maracanã. Do lado do São Paulo, se percebe claramente uma preocupação para ajeitar a casa. Do meio de campo para trás. Thiago Neves na bola. Tirou o Adriano. Vai pegar o rebote Júnior César. Lindo drible do Hermannis. Bateu cruzado, Zé Luiz desvia. Alex sobe. A bola está viva, o toque do Washington! No! O Washington do Fluminense! A boa jogada do Júnior César, Zé Luiz tirou na primeira. Alex não ganhou do Cícero. Ela sobrou para o Washington. O artilheiro ficou oito gols sem marcar. Para na partida decisiva. Dá um tapa na bola para o fundo do gol. Vibra muito o Washington. Camisa 9. Quarto gol dele na Libertadores. O Fluminense com 12 minutos. Está na frente do placar. 1 a 0. Empata a luta para chegar à semifinal. E era claro, Falcão, no semblante de cada jogador do São Paulo, que ninguém conseguia ainda parar com esse rodízio do Fluminense. Conca, Thiago, Cícero. Saiu um gol, Falcão! Não tendo referência na frente para marcar fica mais difícil. E é isso exatamente o que o Fluminense fez. Só um jogador na frente. Cícero sendo o segundo. Thiago chegando, Conca chegando e principalmente do lateral esquerdo. Júnior chegando, que dificilou bastante. Então, na verdade, o Renato deu um grande abraço para o lateral esquerdo, porque viu que foi uma jogada maravilhosa. O Fluminense está com mais qualidade. O time está jogando solto e o São Paulo está atrapalhando. O Fluminense estava desesperado nos últimos cinco minutos, tentando mostrar com os dedos como você conheceu. Número três. Agora sim, depois do gol, ele chamou o Giancarlo e já está lá o Zé Luiz. E vem embora de novo o Fluminense. Olha o Júnior César bateu cruzado de novo. Tira. Alex. O Fluminense dá sufoco no São Paulo. Não se encontra ainda no sistema defensivo do time do São Paulo. Agora uma falta mais dura do Thiago. O Fábio reclamou, mas o juiz não quer saber de uma reclamação, não. Então, os dedos do Muricy sugerem que o Zé Luiz fique efetivamente como um terceiro zagueiro. Sente só o clima que a torcida do Fluminense dá no Maracanã. Na frente o Fluminense aqui no Maracanã. Na frente o Sport na Ilha do Retiro. Durval, o zagueiro Durval faz o gol do Sport. Sport 1, Vasco 0. Show do intervalo, claro. Vai mostrar para você a semifinal da Copa do Brasil. Dagoberto tentou a arrancada. Falta. 1 a 0 para o Fluminense. Logo cedo o Fluminense iguala a disputa. 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi. 1 a 0 para o Fluminense aqui no Maracanã. Do jeito que está, pênalti. São apenas 15 minutos de jogo. Vai para a cobrança de falta. O time do São Paulo toma a posição o Jean Carlos. Adriano, Alex, Miranda, Richarlison. Jogadores do São Paulo dentro da área do Fernando Henrique. Partiu Jean Carlos. Toque de cabeça do Alex pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Fluminense. A bola do Júnior César chutada, chute cruzado. Ela subiu no desvio do Zé Luiz. E o Cícero ganhou do Alex. Para depois o Washington, bem a artilheiro, fazer o gol. O Alex que no jogo, nos outros jogos do São Paulo. Jogo contra o Nacional, que tinha o Richard Morales, Grandaleão. Não tinha perdido uma bola pelo alto. Perdeu essa. O Cícero sobe bem. O Cícero sabe bem, chegou, teve um tempo de bola. Soltou antes, chegou antes e cabeçando. O Fluminense tem dois jogadores, cabeçando bem. O Cícero, eu acho, neste jogo. Olha o time do São Paulo tentando chegar ao campo de ataque. Bola perigosa para o Hernanes. Faz o cruzamento, olha o Adriano. Sobrou no Hugo, a chance do empate. Tira do jeito que dá o Igor. Na briga pelo rebote, o Juiz está pegando uma falta do Zé Luiz. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, pré, recarga, turbinada, para você falar mais. O time do Fluminense tenta arrancar aqui o Gabriel, não deu certo, mas o Juiz está pegando falta. Deve ter marcado a falta do Hugo, que era o jogador que dava o combate. Nesse lance aí, ó. Falta a mão. Não achei falta do Hugo, não. Inverteu a falta. O Fluminense vem com o Júnior, toca a bola para o Thiago. Segurou bem. Na chegada do Fábio Santos, gingou o Thiago Neves. Acabou não conseguindo ganhar espaço, mas fez a bola chegar no Júnior. Aí ele estava impedido. O Júnior se adiantou até voltar. O Tiburcio Galto marcou impedimento. Com 17 minutos de jogo, 58% desse tempo quem fica com a bola é o Fluminense. É uma grande vantagem, portanto, o time do Fluminense, só 42% do time do São Paulo. E chega agora com o perigo. Adriano. Hernanes pede bola. Adriano resolve. Limpa. Tocou para o Dagoderto. Vem para cima. Dá até para bater. É o que ele faz. Sobre o desvio. Fernando Henrique tenta evitar o escanteio. E acho que deu a impressão que conseguiu. O Bandeira também entendeu que ele evitou o escanteio. Cedeu só o arremesso lateral. Hugo toca com o Richarlison. O passe do Richarlison não foi muito bom não, mas o Dagoderto conseguiu corrigir. Derrubado agora pelo Washington, que voltou para ajudar a defesa. Marca o Paraguai e o Carlos Amarilha. O toque do Washington do Dagoderto. São Paulo vai de novo para a cobrança. Mais um gol na quarta-feira. O Daniel Paulista faz 2x0 para o Esporte. São os dois jogos desse horário. Esporte e Vasco. E este nosso Fluminense e São Paulo. 2x0 para o Esporte. Olha a falta da cobra da Pena Hernanes. Que bola perigosa, venenosa. Olha o susto do Fernando Henrique. Passou perto, passou com perigo. No Rio-São Paulo de 2001. Aconteceu a última vitória do Fluminense sobre o São Paulo por mais de um gol de diferença. O jogo foi em Caio Martins, no estádio de Niterói. Foi 5x2 para o time do Fluminense. Depois disso, 18 partidas entre São Paulo e Fluminense. Apenas 4 vitórias do Fluminense. Sempre por um gol de diferença só. 1x0, 1x0, 2x1 e 2x1. 1x0 leva para os pênaltis. 2x1 para o Fluminense. Está a São Paulo. Embora o Fluminense com o Conca. Outra vez, chega bem no apoio. O Júnior César domina a torcida do Fluminense e levanta. Agora o cruzamento dele não foi bom. Fábio Santos no corte. Adriano tenta ajeitar com o corpo. Conseguiu jogar o Luiz Alberto. Conca. Vendo a primeira vez, pareceu que o braço do Fábio Santos pegou o Conca. Mas está se levantando o argentino e o daria o Conca. Enquanto o São Paulo vai para o campo de ataque com o Dagoberto. Hugo. Está na esquerda aqui o Charleston. Com algum espaço. Parou. Cruzou. Veio por baixo. Furou o Igor. Não dominou o Adriano. E agora a falta do Hugo. Pegou o Thiago Neves. O Hugo vai dar uma bronca. Vou pedir desculpa para o Thiago Neves. Pegou forte assim, Annaldo? Você vê que o Hugo toca na bola primeiro. Mas como ele toca na bola e no corpo, houve a falta. Agora o Thiago também fez uma encenação, hein? É, dá um biquinho na bola, mas o jeito que vem, né? Agora você vê em relação a critério. Essa falta e a falta anterior do OV, se fosse a do brasileiro... Amarelo. Daria amarelo. Ele aí está levando na conversa, está levando na advertência verbal, que para mim é a mais correta. Ele faz bem, então. Claro, porque ele também não vai queimar o amarelo à toa. Porque senão depois acaba expulsando o jogador pelo amarelo bobo. O que acontece muito no futebol brasileiro. Agora, são 15 faltas no jogo, né? 8 do Fluminense e 7 do São Paulo. Nós poderíamos também dar um cartão amarelo para as duas marcações. Tanto a do São Paulo como a do Fluminense. O time do Fluminense confundiu até porque teve a marcação do time do São Paulo. Mas o Fluminense também dá muito espaço. O São Paulo pode criar muito mais situações porque o Fluminense não manda bem. Principalmente por não ser a pedra a sua área. É, portanto, um jogo aberto. É um jogo de dois times. Não é à toa que temos aí o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do ano passado. E o Fluminense tenta com o Marouca. Chegou o Fábio Santos na marcação. O último toque do Marouca. Com direito a aplausos do Fábio Santos para o bandeirinha, o Tibúrcio Galto. Só que o São Paulo está jogando mal. Tiago Neves também não pegou. Lá com muita felicidade na bola. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O relógio passa de 22 minutos no primeiro tempo. Adriano toca de cabeça. Marcado pelo Igor. O Dagoberto ficou no chão. E o Fluminense vai começar de novo com o Fernando Henrique. Essa bola lançada para o campo de ataque do Fluminense já não é o forte. Apesar de ter um Washington, o toque de bola hoje do Fluminense tem sido muito bom. Mais do que essa bola lançada. Essa bola vai tentando recuperar um pouquinho de terreiro. Aí o Fluminense vai para o contra-ataque. Tentou arrancar do Thiago. Trombou com o Ano Zaruiz. Segundo o Arco do Paraguai, o Carlos Amarillo é trombado normal. Jean Carlos adiantou muito a bola. Igor domina. Luiz Alberto está jogando bem aqui com o Júnior César. O Conca está ali pertinho dele. Chega o Igor também. Dagoberto vem para apertar. Protege o Igor. Luiz Alberto. São Paulo diminuiu o espaço do Fluminense. Aí vem o habilidoso Conca buscar a bola. Só que o lançamento encontra o Fábio Santos. Adriano corre. Thiago chuta para o alto. Thiago não jogou o jogo do Morumbi. Diz que ficava em casa. Pensando e gritando para marcar o Adriano. E como marcar o Adriano. Hoje sobrou para ele. Ele e o Luiz Alberto estão ali na marcação do Adriano. Esse é o Cícero. Faz o lançamento buscando o campo de ataque. Está só o Washington lá. Corre-se o risco do Fluminense recuar demais, Falcão? Seria um erro, né? Porque o Fluminense é um time que, como está escalado, tem jogado do meio para frente. E se deixar o São Paulo vir para cima. O Fluminense tem quatro jogadores que não matam. O Conto, o Thiago, o Cícero e o Osso. Se deixar o São Paulo vir para cima, como está vindo agora, é que é dificuldade. Também tem que atacar. O São Paulo vai com o Richarlison. Toca um pouco mais atrás para a chegada do Fábio Santos. De pé esquerdo ele joga a bola para dentro da área. Mas bateu muito forte. Ela sai de graça para a equipe do Fluminense. Amanhã, depois de duas caras, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Falta em cima do Washington. Retira pelo Jair Luiz. O que eu não te falo no mercado, é o cara que anda para exigir desse jogador que tem a bola ponta, do Thiago, do Cícero, marcação forte como estaria um volante. Enfim, como faria o Líder. Mas eu vou pedir que posso fazer um acertar melhor. E vem embora o time do Fluminense, o Conjunior César chega com perigo, faz o cruzamento, a bola passou. Ficou entre o Thiago e o Washington. Esse deu bem, então, o São Paulo está jogando com o Richarlison Líder e tenta. Aí o Thiago Silva chegou firme. E jogou para fora. O Thiago está reclamando que a bola bateu no Hugo. O juiz não entendeu assim, não. São Paulo já repõe. Vem Fábio Santos. O Dagoberto abre pela direita. O Hermano chega pela meia. O Jancalo já está no campo de apaque. Acabou de levar a droga do Muricy. Está dando muita liberdade para o Júnior César. E agora está pertinho do Muricy. Ouvindo o Muricy. Ele está reclamando. Estão vindo dois, professor. Estão vindo dois. Tenta arrancar da Hugo. Leva bem o Hugo. Faz-se um chute cruzado. A bola vai direto pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Fluminense. O Jancalos conhece bem o Júnior César. Eles foram companheiros no Fluminense quando o Jancalos jogava nas laranjeiras ainda. Você viu aquela imagem ali? Isso aconteceu no jogo de quarta-feira passada no Morumbi. Um torcedor do São Paulo com um objeto igual a esse fez esse mesmo serviço feio. Botando luz no rosto de jogadores do Fluminense. Agora o torcedor do Fluminense está dando o troco. Lá não aconteceu nada. Ninguém foi punido. A polícia descobriu e tirou o torcedor do local. Que é interessante que aconteça a mesma coisa aqui no Rio H. Que artifício, hein? Lá vem o time do São Paulo com o Richarlison. Na verdade é só manchar um espetáculo tão bonito. Maracanã bacana. Não é isso que vai ganhar ou perder o jogo. A certa falta de esportividade. Conca toca a bola para o Cícero. O Conca já passou. Cícero ameaçou o Daniele e aí foi para cima da marcação do Zé Luiz. Fábio Santos tomou mais uma. Tenta arrancar do Hernanes com o Igor em cima dele. São Paulo prefere começar. Do meio do campo, Fábio Santos. Tem o Richarlison lá para a esquerda. É para ele a bola. O relógio já passa de 27 minutos. 1 a 0. O Fluminense e gol de Washington. Aí está o artilheiro. Ficou oito jogos sem fazer um gol. Marcou hoje o quarto dele na Libertadores. Lógico que é o artilheiro do São Paulo no ano. Chegou a 14 gols na temporada 2008. 2008. Conca. Ameaçou ir para cima do Hernanes. A defesa do São Paulo já está recomposta. O time todo no campo de defesa. O Jean Carlos ouviu bronca do município que estava dando muito espaço para o Júnior César. Já chegou mais forte no Júnior. O Fluminense fica com a bola. Vira ao lado e vai com o Gabriel. Passa o Arouca. Bola para ele. Da Goberto acompanha. Acompanha bem e toma. Essa é uma exigência do Muricy que o São Paulo já tem mais mecânica para fazer para o campo. O atacante como o da Goberto acompanhar o adversário e tomar a bola. Mas sabe, eu não gosto muito disso porque se fosse um terceiro atacante, sim. Mas ele é o segundo atacante. Ele é jogador encarregado de estar junto com o Adriano. E que eu espero de dois acontecer. Que eles possam ter a tranquilidade de estar descansados para aproveitar o jogador de frente. Eventualmente sim, nessa situação. Mas eu prefiro dois jogadores na frente só recebendo a bola para tentar fazer os gols. E os outros vão ajudar a fazer mais na marcação e na articulação. Já estão lá na frente Adriano e da Goberto. Chega também o Hernanes. Abre pela esquerda o Richarlison. Leva o Hugo. Aí vem buscar o da Goberto. Fábio Santos. Bola para o Hernanes. Tenta chegar ali. Nas costas do Igor. Esperto o Igor tomou dele. Aí o Júnior César. Aqui vencendo um dos principais jogadores da partida até agora. Júnior César arremessou. Zé Luiz no corte. Foi falta contra a equipe do Fluminense. O Amarilha ficou bravo. Primeiro com o Zé Luiz. Estava botando a bola muito à frente. Depois com o Cícero. Que estava no caminho da cobrança. Miranda. Se manda o zagueiro para o campo de ataque. Toca na esquerda para o Richarlison. Vai para o fundo do Richarlison. Não conseguiu o cruzamento. Mas ganhou o escanteio. Acompanhado pelo Thiago Neves. Veio. Cercou. Não deixou o Richarlison cruzar. O esforço do Thiago. O escanteio para a equipe do São Paulo. Esse é o artilheiro do tricolor da temporada. Adriano. 16 gols marcados. 5 deles na Libertadores. Dos 9 que o São Paulo marcou 5 do Adriano. Lá vem ela. Tirou o Washington. Depois o Luiz Alberto. Toque do Gabriel para o Washington. Vai partir o time do Fluminense. Belo drible do Thiago Neves. Deixou para trás o Hugo. Sai para marcar o Hernanes. Thiago tentou passar no meio do Hernanes e do Flávio Santos. Não deu. O esporte está ganhando do Vasco. 2 a 0 na Ilha do Retiro. Semifinal da Copa do Brasil. Show do intervalo. Vai mostrar para você os gols. Durval e Daniel Paulista. O Boca fez 3 a 0 no Atlas. Jogando no México. 2 a 2 na Argentina. 3 a 0 para o Boca. No México. O Boca está classificado para a semifinal da Libertadores. E o São Paulo toca no campo de defesa com o Alex. O Fluminense recua. Mas um recuo inteligente. O recuo de quem está bem postado para fechar os caminhos do São Paulo. O índice do São Paulo fica tocando. Agora o Alex tenta dar uma forçada na bola para o Zé Luiz. O Júnior César faz o corte. Conca pegou. Joga no Washington. Já passa disparando o Júnior. Olha o contra-ataque perigoso do Fluminense. Faz o cruzamento Júnior. Thiago Neves mergulha o Hugo. Sensacional o Hugo. No esforço, na vontade. Voltou, acompanhou toda a velocidade do ataque do Fluminense. Quando se armava o Thiago. Chega o Hugo. Joga a bola para fora em escanteio. Vai para a cobrança o time do Fluminense. Thiago Neves. Pela cabeçada do Igor. A bola vai embora pela linha de fundo. O Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Móveis de qualidade com montagem garantida. Saída de jogo do São Paulo é com o Zé Luiz. Aqui, embaixo do vídeo esquerdo, o Renato Gaúcho também sinalizando. Mostrando alguma coisa para o Cícero. Preocupado agora com o jeito do Fluminense esperar o São Paulo ir contra a Pacal. O Juiz está dando falta do Jean Carlos em cima do Ponca. Ele quer que o Cícero fique um pouco mais para o lado direito do ataque do Fluminense. Principalmente na saída de bola do São Paulo, para que tenha uma marcação já no campo do São Paulo. E o Muricy muito preocupado também. Agora há pouco ele veio aqui até o banco. Conversou com o Milton Cruz, auxiliar. Diz que o time tem que tocar mais a bola. Quem sai tocando agora é o Fluminense. Do Marouca, a bola chega no Gabriel. A movimentação. Do Cícero, lá pelo lado direito, onde o Renato quer. E olha os dois aí. O Renato agora só observando. E o Muricy sempre sinalizando. O Thiago domina, bota na frente. Vem com o perigo. Vinha. O quarto foi feito. Aí o Dagoberto. Tenta o drible para cima do Igor. A bola espirrou. Chega rasgando, chega tirando o Thiago Silva. E a torcida gosta. Volta para recuperar o time do São Paulo com o Alex, que estava lá no campo de ataque. Aí ela vem pela direita. Fábio Santos. De novo, o Conca reclama que foi atingido no rosto pelo Fábio. O juiz deu falta do Conca no Fábio. Essa pancada aí, Arnaldo. É, o cotovelo atinge o Conca, mas é difícil você provar. Opa! Houve um movimento. Por esse ângulo se vê claramente que o jogador de São Paulo faz um movimento intencional com o Brasco para acertar o rosto do Conca. O árbitro teria que advertir com o cartão amarelo. Não estava longe do lance, não, o Carlos Amarilha. Agora ele deu uma bronca monstruosa no Conca. Na hora que o Conca levantou, tomou uma dura de respeito do Carlos Amarilha. Para o Fábio Santos, ele não falou nada. É mais um movimento de braço para o Fábio Santos. Foi algo preocupante, perigoso. Miranda faz o lançamento, busca o Dagoberto. Toca de cabeça o Gabriel. O Thiago vai jogar para frente. A do Santos domina, toca no Hernanes. Está aberto lá na esquerda o Dagoberto. O Hernanes viu o jogo no Dagoberto. Adriano vai para a área. Dagoberto parte para cima do Gabriel. Faz o cruzamento, a cabeçada do Hernanes. A bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Não, esse campeio. Foi desviada a bola nessa cabeçada. É, foi desviada. O Igor chegou apertando, mas o juiz deu tiro de meta. O juiz deu tiro de meta. Foi escanteio, Hernanes? Foi escanteio. Pela posição da bola, pelo movimento da bola, teve desvio do jogador de furo. É, eu cantei tiro de meta pela sinalização do árbitro, né? Ele deu mesmo tiro de meta. O torcedor está ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente. São quase 36 minutos aqui no Maracanã. Falcão, com o placar levando o jogo para os pênaltis, quem deve, qual time deve arriscar mais? O Joelson Gomes, que é do Rio, faz a pergunta para você. Quem deve arriscar mais com esse 1x0? É, os treinadores dizem, e eu compreendo e estou de acordo, que o futebol é equilíbrio. É um jogo com duas equipes fortes, está igual, o São Paulo ganhou em carga, o Fluminense está ganhando aqui, está tudo aberto. Eu acho que tem que ter equilíbrio, marcar no que tiver que marcar, sair para o jogo, sempre com a responsabilidade de ter um time equilibrado. O 1x0 leva a decisão para os pênaltis. O Fluminense precisa ganhar por dois gols de diferença para se garantir, com qualquer placar. E o São Paulo tem o empate, tem a vitória e tem até uma derrota por um gol de diferença, desde que, é claro, com um gol marcado pelo São Paulo. O Muricy completa, hoje no São Paulo, nessa volta dele, 179 jogos do comando do São Paulo. Sabe quantas vezes o Muricy perdeu, nesse período todo, por mais de um gol de diferença? Em 178 jogos, ele só perdeu 11 vezes por mais de um gol de diferença. É pouco. Vai para a cobrança de escapeio. Foi direto para a linha de fora. O jogo já vai chegando a 38 minutos. Nesses 178 jogos, o Muricy ganhou 101, o São Paulo com o Muricy ganhou 101. Empatou 45, perdeu 32. Nas 32, 11 delas, por mais de um gol de diferença. Olha o Fluminense. Chega o Conca. Dominou, bateu na trave! Olha o rebote, Thiago Neves para fora! Jogada do Conca, um espetáculo, né? O jeito que segurou e tocou na trave. O Thiago tentou, não quis parar a bola, para evitar a chegada do adversário. Mas olha que bola do Conca! Diz que o Rogério, será que tocou de leve na bola? É, eu também tive essa impressão. Mas a certeza de que o Conca viu, fez o que ele estava vendo. Já viu o Rogério na frente, o Beto Alba. Mas isso aconteceu de novo, porque desta vez não teve sobra. Estava 2 com 2. Essa arrancada do Fluminense é a grande esperança do torcedor. Se não arrisca, quando chega, chega perigosamente. O Conca tem só 24 anos de idade. Jogou no Universidade Católica do Chile, jogou no Rosário Central da Argentina. Disputou 50 partidas pelo Vasco da Gama e agora está no Fluminense. Já marcou 3 gols no time do Fluminense. Um deles pela Libertadores. Thiago Neves tentou driblar e perdeu a bola. Deixou o Renato Gaúcho, o louco da vida, no banco. Se manda o São Paulo com o Hernanes. Boa bola para o Adriano. Está esperando o espaço para brilhar. O Adriano bateu para o gol. Pega a Firmandesic. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Card. Seu limite de crédito com aumento automático. Vem Miranda. Foi falta em cima dele. Falta cometida. Pelo Washington em cima do Miranda. E o Washington está dizendo que ele só parou, que ele não fez nada. Se o Miranda está correndo, ele para na frente e volta, né? Cara. Fala dominada pelo time do Fluminense com o Júnior. Toca um pouco mais atrás para o Thiago. Já passamos dos 40 minutos. 1 a 0 para o time do Fluminense. Gol marcado por Washington. A luta para chegar a semifinal está empatada. 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi. 1 a 0 para o Fluminense aqui no Maracanã. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. O show do intervalo vai mostrar os gols da vitória do esporte. Está 2 a 0 o Esporte Vasco. Boa bola do Conca para o Thiago Neves. Faz o cruzamento o Thiago Neves. Tira o Richarlison. Pega o rebote o Júnior César. O Fluminense tem espaço aí na intermediária. Aroca ameaçou bater. Chutou no gol. A direita de Rogério. Que continua achando. Pelos sinais que faz. Que o São Paulo dá muito espaço. O São Paulo dá espaço. O Fluminense chuta. E a torcida tricolor. Crassi no Maracanã. Perto de 80 mil pessoas no estádio do Maracanã. Aqui no Rio de Janeiro. Toda a expectativa para a semifinal. O Fluminense está parando o jogo. Mas tendo uma falta. E deu um cartão maravilhoso para o Dagoberto. Esse foi o lance do Igor com o Adriano. E o Dagoberto, eu imagino que reclamou. A impressão que deu daqui de cima é que o cartão foi por reclamação. O primeiro tempo é muito bom no Carlos Amariga. Que é um arco paraguaio casado com uma brasileira. E que apita com muita força. E domina o jogo. Isso é bem importante. Agora é falta contra o time do Fluminense. Falta no campo de ataque. Para o São Paulo movimentar. Embora o Fábio Santos. Faz o passe para o Jean Carlos. Ele e o Hernanes. Se livrou de duas. Marcações. Toca a bola no Adriano. Rola para o Jean Carlos. Prepara o cruzamento. Caprichou. Chega e afasta o Igor. Bola para fora. Remesso para o time do São Paulo. A torcida do Fluminense infesta. O São Paulo tenta aproximar. Vem embora o Hernanes. Prendeu. Fica difícil o espaço. Aí tira. Do jeito que dá para tirar o Luiz Alberto. Ainda o São Paulo. Com o Alex. A melhor opção pode ser o Rogério. Ele resolve o lance individual. E segue o jogo. Não houve nada não. Hugo. Chegou a bola do Dagoberto. Passou o Fichalisson. Dagoberto tocou no meio. A defesa do Fulminense tira. Zé Luiz. Zé Luiz. Um minuto. Teremos um minuto de acréscimo. O Globo. A gente se vê por aqui. Brama. Ser Brameiro é acreditar na vitória. Olha o time do São Paulo tentando. Fábio Santos se mandou. Hugo. Brameou a defesa do Fulminense. Brigou bem o time do São Paulo. Olha o Adriano. Faz o cruzamento. Bola pelo chão. Tirou o Thiago. Thiago Neves jogou a bola para fora. O Adriano quer esse campeio. O árbitro é só arremesso lateral. Sai jogando o time do São Paulo mais uma vez. Aproveita aí esses... 90 segundos finais do jogo para tentar o gol de empate. Vai embora, Jean Carlos. Tocou caminhar por dentro. Acabou encontrando marcação. Perdeu a bola. Agora o Zé Luiz tem que se virar ali contra o Washington. Veio o Alex. Muito bem o Alex. Hoje foi o primeiro gol que o São Paulo tomou desde que o Alex, na Libertadores, desde que o Alex voltou. Foram quatro jogos sem levar gol com a presença do Alex Silva, que voltou muito bem o zagueiro do São Paulo. Olha o Adriano aí. Tomou dele o Baruca. Se manda o Washington. Qual é o saldo, Raul Tom, do primeiro tempo? O Fluminense começou, fez o gol e depois. O Fluminense conseguiu que era a situação e o São Paulo não conseguiu marcar. Ele atrapalhou. A defesa do São Paulo se atrapalhou. Então, se deu conta, já tinha tomado o primeiro gol. Já tinha 25 de sítio do primeiro tempo. E o Fluminense teve qualidade para atrapalhar. Do outro lado, a defesa do Fluminense não marcou bem. Só que o São Paulo não teve tranquilidade nem capacidade para criar a situação. O São Paulo, pelo menos, equilibrou o tempo de posse de bola. Você lembra que estava 58 a 42. Agora está 50 a 50, rigorosamente iguais os dois times. Sinal de que o São Paulo começou a jogar mais no primeiro tempo do Maracanã. O resultado está levando a decisão para os pênaltis. O árbitro paraguaio, Carlos Amarinha Pita, termina o primeiro tempo no estádio do Maracanã. 1 a 0 para a equipe do Fluminense. Já começamos o show de intervalo com o Abel Neto, com o José Ilan. Ouvindo aqui o Dagoberto. O que tem que melhorar o São Paulo? Onde errou o time nesse primeiro tempo? É coisa, nós deixamos eles fazerem o que eles têm de melhor, que é colocar a bola no chão, que é dar espaço para eles. Conversamos muito antes do jogo isso. Infelizmente, tivemos tudo errado. Agora é acertar no intervalo para ver se fizemos certo no segundo tempo. Ilan. Aqui é ao lado do Washington. Tinha certeza que hoje sairia. Estou tendo apoio da família, dos amigos, da torcida, dos companheiros. Então, graças a Deus saiu. Só que não acabou, tem o segundo tempo. Temos que manter o mesmo ritmo, principalmente nos primeiros minutos, que com certeza a gente faz mais gol. Você tem mais gol guardado aí no estoque? Espero que sim. A vontade é de fazer mais, vamos ver. Kleber. O Washington ficou oito jogos sem marcar um gol. Marcou hoje o quarto gol do Washington na Libertadores da América desse ano. A saída do Brasil, número 19, entrou o número 12, Joilson. Kleber, pelo lado do Fluminense, nenhuma alteração. Vamos ouvir aqui o Renato Gaúl. Mas o time está bem, vamos continuar acreditando que a classificação vai sair. Qual vai ser a postura? Tentar o segundo gol? Claro, sempre. Melhor defesa é o ataque. Portanto, Joilson, número 12, no lugar do Jean Carlos. A única alteração feita para a segunda etapa. O torcedor do Fluminense volta com o mesmo ânimo de sempre. A galera do São Paulo, que agora vai acompanhar o seu ataque de pertinho. Está ali atrás do gol, nesse segundo tempo, defendido pelo Fernando Henrique. Também está esperançosa. O Carlos Amarilha conversa com o Conca e vai autorizar o início da segunda etapa aqui no estádio do Maracanã. 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Primeiro tempo, 1 a 0 para o Fluminense, aqui no Maracanã. Se esse resultado for mantido, a decisão será nas penalidades máximas. Vai autorizar Carlos Amarilha. Vai começar o segundo tempo. Bom, é um jogo para você ligado na Globo. É agora. É o tempo da decisão. Quem garante vaga na semifinal da Libertadores? Primeiro brasileiro que pode garantir. Amanhã tem Santos e América do México, na Vila Belmiro, em Santos. O Santos precisa de uma vitória por três gols de diferença para chegar às semifinais. Perder o 2 a 0 no América, lá no México. Se o Santos passar, teremos um brasileiro na decisão da Libertadores, né? Já que o regulamento obriga os times do mesmo país se enfrentarem na semifinal. Bala do Fábio Santos lançada. Ele buscava o Hernani. Chega para fazer o corte. O Júnior César. Depois, ele ganha o arremesso lateral. Júnior César bateu o arremesso. Depois de alguma demora, ela fica para o time do São Paulo. Adriano tenta a jogada. Bateu para o gol. O Adriano pegou, largou. Fernando Henrique corre para tentar o rebote. O Jô Wilson chegou. Bem, Thiago Silva. Mas deram espaço para o Adriano, que foi o suficiente para provocar a primeira reclamação do Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, para cima da defesa dele. Bate o Júnior César para a frente. Domina Alex Silva. Hernani estocou um pouco mais atrás. O São Paulo vai começar com o Zé Luiz. Do Zé Luiz para o Miranda. Abre e recebe o Richarlison. Esse é o Fábio Santos. O Adriano saiu da área. Pede a bola. O Fábio preferiu tocar no Hugo. Richarlison. O Fluminense está com todo mundo no campo de defesa. A exceção é o Washington. Olha o Fábio Santos tentando sair lá para a esquerda. Veio a proteção do Thiago. O tiro de meta para a equipe do Fluminense. Olha a enjoada essa, hein? Ela vai saindo do goleiro. O Fernando Henrique foi lá e conseguiu espalmar. O Fluminense não tomou ainda gol no Maracanã jogando na Libertadores da América. São Paulo busca o gol que o deixará perto da classificação contra um time que em quatro partidas venceu as quatro aqui no Maracanã. Fez dez gols, onze gols de hoje e não levou nenhum. Então vai o São Paulo para tentar quebrar essa invencibilidade. Leva o Richarlison. Chega no fundo. Faz o cruzamento. O Thiago Silva rebate. O toque da bola no chão enganou o Conca. Fábio Santos domina. De novo. A mesma cena se repete. O Fábio Santos domina. Dá as costas para o Conca. O Conca desaba. Bota a mão no rosto. Diz que foi atingido. E o juiz chega e dá mais uma bronca no Conca. E aí, Hernando? Ele já tinha pitado a falta. E aí o Alex, o jogador do... Vai e empurra com a mão assim. E como o Conca é baixinho. Foi na altura do queixo. É tudo catimba de uma decisão. Eram o Fábio Santos e Conca na jogada. Cruzamento para a área. Tira o Luiz Alberto. Chegou o Fábio Santos. Foi discretamente puxado pelo Washington. O juiz não viu. Gabriel. Para o Conca. Já chegou o Richarlison. Foi bem o Conca. Ele tocou de calcanhar. O Bandeira estava ali pertinho. Antes da bola sair. Pelo menos o Bandeira se entendeu. Melhorando é a do Bandeira. O nosso é o pior. O meu fico é o pior. A minha bola saiu. Pois é. Por isso que o Richarlison já pegava a bola e ia para o arremesso lateral. São Paulo parte com o Hernanes. Conseguiu escapar do Washington. Adriano faz a abertura para o Dagoberto. O Dagoberto chegou botando na frente. Só na intenção. A bola não foi. Tiago no corte. Está jogando, então, o time do Fluminense. Tiago Neves e Arouca. Gabriel. De novo Arouca. Aí o Conca vem buscar. Conca ficou no banco de reserva no jogo do Morumbi. Entrou bem naquela partida. E hoje vai fazendo de novo um bom jogo. lançamento do Tiago. O Bandeira já está marcando o impedimento do Júlio César. Que corria lá pela esquerda. A linha adiantada ali. Impedimento bem marcado. Você vê que o árbitro não chegou a nem olhar. Porque quando levanta a bandeira, ele afirma aquele dito. E aqui no braço dele, vai fazer um barulhinho e vai tremer. E aí ele é marco e entra de novo. E o Fluminense arranca com o Conca. Ele contra o Fábio Santos. Esse é um dos principais duelos aí do jogo. Cruzamento para a área. Tirou o Alex. Se olhar, parece um confronto quase desigual, né? O Conca com seu metro e sessenta e oito. O Fábio Santos muito mais forte. Um e oitenta e dois. Mas é o pequenininho aderidoso contra o mais forte marcador. Renato chamou o Dodô. Dodô vem aí. Ficou no banco de reservas. Lembrar mais uma vez o que o Renato falou para o Zaylan antes de começar o jogo. O Dodô chegou alcançado e pediu para ficar no banco. Tiago Neves tentou o passe lá na direita. Ela chega no Conca. Dominou. Richarlison protegeu. Ele bateu. E ela acerta a toalha do Rogério Senna ali na beira do campo. Olha a bola que o Tiago meteu no Conca. Ele dominou. O Richarlison chegou a reclamar de toque. E ela passa raspando a trave. Acertou a toalha. Que mira, hein? No meio do caminho, se ela bateu no Washington, que foi para o Conca, o Conca estava na frente. A dúvida se tocou no jogador do primeiro do caminho do passe. Agora a falta foi marcada pelo árbitro Carlos Amarim. A falta do João Wilson em cima do Júnior César. Vamos nos aproximando dos oito minutos. Segundo tempo de jogo no Maracanã. A cada instante vai aumentar a tensão. O torcedor do Fluminense ainda tenta levar essa angústia na base do grito, do incentivo. Vedodô se preparando para entrar. E fica mais esperançosa a torcida de um gol. A do São Paulo certamente se preocupa. Mas pode estar gostando, Falcão, um pouco mais do segundo tempo do São Paulo. Só faltava dificuldades aqui, ó. Aqui é o grande jogador de São Paulo. No passe, na articulação. O Hernandes é muito bom jogador mais atrás, saindo de trás. Está jogando quase como um terceiro atacante. Na frente do Hugo, inclusive. E só faltava dificuldade. Boa roubada do Richarlison. Bota na frente. Não passou bem a bola. E era para o Adriano, mas o São Paulo recupera. Vai sair a rouca no Fluminense. E o Hernandes dá um bom drible. Limpou o lance, tirou o Igor. Vai de novo o Hernandes. Ficou no chão. Não houve nada, disse o Carlos Amarilha. Agora ele vai dar a falta do Richarlison. Em cima do Thiago Neves. Portanto, o Arouca vai embora do time do Fluminense. E entra para o número 11, Dodô. E certamente o Cícero, com essa alteração, vai passar a ter um pouco mais a função de recuar e ter papel também na marcação do Fluminense. Dodô, autor de dois gols pelo Fluminense na Libertadores da América. O outro jogador que passou pelo São Paulo, né? Dodô jogou no Fluminense ainda nos tempos de Amador. Aí foi para o São Paulo. E no São Paulo chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista. de 97, foi artilheiro dos dois últimos Campeonatos Cariocas, né? Aloysio, daqui a pouco. Atuou cinco vezes pela seleção brasileira. E cinco gols no Fluminense esse ano. Ele que chegou ao Fluminense esse ano. Daqui a pouquinho, então, Muricy reforça o seu ataque. Vai formar a dupla Aloysio e o Adriano? É uma boa dupla de massa muscular, Falcão? De massa muscular, sim. Ou será uma dupla de grande tabela, mas se o São Paulo conseguir chegar no fundo do campo, levantar a bola no Adriano, ou a bola chegar nos dois, dentro da área, que eles possam proteger, usar aquilo que eles têm de novo, que é o corpo, para tentar fazer uma tabela, o São Paulo pode conseguir uma boa situação com essa troca. Aí vem embora o time do São Paulo com o Hugo. Faz abertura para o Adriano. Passa o Richarlison, o Adriano tocou, o Richarlison conseguiu ajeitar, leva para o fundo a marcação do Thiago em cima dele. Mais uma vez o Thiago se esforça, acompanha o Richarlison. São Paulo pega outra vez, Adriano tocou atrás, Hernanes. João Wilson abre na direita, o Hernanes já passou. Chega Fábio. Fábio Santos tem o Richarlison com opção. Quase levou a bola até o Richarlison, conseguiu fazer a jogada. Pelo meio João Wilson. Tentava o toque para o Dagoberto, afasta do jeito que dá para afastar o Igor. São Paulo busca pressionar, Fluminense tenta sair. Aí no contra-ataque, Dodô, o Washington se mexe, Dodô leva. Tocou a bola na esquerda, muito à frente. O Alex chegou bem e depois não conseguiu evitar a saída de bola. Mas acabou com o contra-ataque. Aloysio e Adriano mesmo, vai sair o Dagoberto. Rica com uma dupla forte no ataque. O time do São Paulo tem a força do Adriano e agora entra Aloysio. Aloysio, outro jogador grande, 1,85m de altura. Olha a bola para o Adriano. O corte foi feito pelo Thiago, o Adriano deu uma olhadinha. Não sei se para o Juiz, o Thiago Silva recebe a marcação do Dagoberto. O São Paulo pressiona. E aí o Thiago foi assim, percebeu, vale vaga na final. 20 dias sem jogar. 20 dias sem jogar, vaga na semifinal. Deixa eu chutar essa bola para fora e não inventar a moda. E agora a Dagoberto deixa o campo. Aloysio, número 14. Aloysio, segunda substituição que faz o Morissi aos 12 minutos. Aloysio já entrou participando. E fez tabela. E bateu com perigo. Entrou cheio de vontade o Aloysio. Tocou no Adriano. Dominou na coxa, devolveu para o Aloysio o pé esquerdo na bola. Esfrega as mãos os torcedores do São Paulo. Será que essa é a dupla? Tocida do São Paulo se anima também no Morumbi. O torcedor do Fluminense se preocupa. Lá vem bola para a área. Bate de Charleston. O Washington veio no campo de defesa. E o Juiz está pegando uma falta cometida exatamente em cima do Washington. O Fluminense agora com a troca, a última troca de Renato. Tem apenas um jogador, teoricamente, de mais marcação que é o Willian. O resto todo são jogadores de fechar espaço e de tentar sair em velocidade. Se o Fluminense ficar aqui atrás, tentando esperar o São Paulo aqui atrás, com esse time, com jogadores com essa característica, vai ter muita dificuldade. Mas tem que sair um pouco mais. O São Paulo tem que explorar exatamente isso. A falta de uma marcação mais adequada no meio tempo. São Paulo voltou do intervalo com o João Wilson no lugar do Jean Carlos. Não chegamos ainda a 15 minutos. O remato já botou o Dodô, tirou o Aroca. O Muricy fez entrar o Aloysio, substituiu o Dagoberto. Dois atacantes fortes. Tem agora o time do São Paulo, o Aloysio e o Adriano. O Fluminense volta, marca, Dodô se esforça, tenta escapar do Hugo. Chega na cobertura o Hermanes. 1 a 0 para o Fluminense. O confronto está empatado. 1 a 0 São Paulo do Morumbi. 1 a 0 para o Fluminense no Maracanã. Esses dois resultados levam a decisão para as penalidades máximas. O Boca ganhou do Atlas 3 a 0. Já está na semifinal da Libertadores. Nem o São Paulo. O segundo Fluminense vai e tenta tirar a concentração do São Paulo. Agora a lançada não chega na Luísio. Amanhã joga um LDU em São Lourenço da Argentina, no Equador. Primeiro jogo foi 1 a 1 na Argentina. Santos e América na Vila. Primeiro jogo foi 2 a 0 para o América no México. Richarlison toca a bola. Hugo. Com o Camarca, Adriano sai um pouco mais para jogar. Tentou o passe e errou no meio do caminho. O quarto do Thiago Neves. O Washington ficou um pouco mais à frente. Parecia até impedido. Mas o passe foi interceptado pelo Alex. Aí o São Paulo volta. Aloísio. O giro caiu. E o juiz pega a falta do Luiz Alberto em cima do Aloísio. Que é um jeitão do Aloísio jogar, né? Ele pega, protege. Foi falta, não foi, Arnaldo? Ele pega, protege, gira e é calçado. Falta bem marcada. Viu ali o pé direito do Luiz Alberto acertando o Aloísio. Falta para o time do São Paulo. Falta para o time do São Paulo. Tem Adriano que bate forte. Tem Richarlison. Hernanes. E o Rogério chegando. E o Rogério. 13 faltas cometeu o São Paulo. Foi a décima sexta que fez o Fluminense. O Rogério marcou um gol esse ano. Um gol de pênalti. O Rogério tem 10 gols em Libertadores. De todas que ele disputou, ele marcou 10 gols. É artilheiro do São Paulo na história do São Paulo. Mas Libertadores ao lado do Palinha, do Raí e do Pedro Rocha. Se fizer um gol hoje, vira o maior artilheiro do São Paulo em Libertadores. É Rogério ou é Adriano? A expectativa do Maracanã parte. O Rogério. Ela vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo pré, recarga, turbinada. Para você falar mais. Foi falta do Richarlison. Atropelou o Gabriel. É um fato interessante. No momento que o Rogério ajeitou a bola. O Gabriel foi lá atrás do gol. Pegou a bola reserva. Botou ao lado da baliza. Prevendo que se ele chutasse para fora. Para ele bater o tiro de ataque. O tiro de meta rápido para pegar o Rogério ainda fora do tempo. E foi isso que o Renato pedia. O Renato gritava lá aqui para bater rápido. Mas a bola fez... Até bateu. Bateu, mas foi muito ruim. Mal batido. Até bateu rápido. Enquanto levanta o olho, o São Paulo estava no ataque de novo. O Fluminense errou tudo. O São Paulo estava armado. Sobe o Thiago. Dodô. Ele e o Washington. Dividiu e ganhou o Hernanes. Hugo faz o toque para o Richarlison. Conca está na marcação. Richarlison, na primeira vez, hesitou. Depois resolveu tocar com o Miranda. Aí o Alex Silva sai para o jogo. São quase 18 minutos. Vai batendo mais forte o torcedor. O coração do torcedor. Do São Paulo, do Fluminense. Do jeito que está, é pênalti. O Fluminense tenta, pela primeira vez, uma semifinal de Libertadores. O São Paulo, mais uma. A nona. Em 13 edições. Com a deste ano. Tenta a nona semifinal. Olha o Adriano. Chega o Luiz Alberto. Completa o Thiago. Parece que sentiu uma dor ali o Thiago, hein? Embora o time do São Paulo, o Hugo, chegou dividindo. O Thiago está pedindo substituição. Pedindo substituição. A hora que ele chutou a bola para o alto, está com a mão na pontavilha. A lesão dele era na pontavilha, hein? Era na coxa. Na coxa. Na coxa vem aí e roja. E vai. Depois dessa jogada aí, acho que pode continuar. Estava com dor. Ela deu o chapéu. Não tira. Ou tira logo. Richarlison faz o passe. Acabou indo de graça. E é para fora. O Luiz Alberto resolveu cabecear. Toca a bola no Júnior César. Com ele, o Joilson. Joilson deu o bote. Na bola. Essa é uma jogada clara do futebol sul-americano. Tirando do Brasil. Que o juiz... Ele deu o caminho. Deu a travada na bola. Segue o jogo. O Thiago agora fez sinal para esperar um pouco. Para ver se consegue continuar. Olha o Aloysio. Para o Adriano. Para o Aloysio. Ficou na cara do gol. Para fora. Perde a Aloysio a maior oportunidade do jogo. Nenhuma foi tão clara assim. Ele ficou cara a cara com o goleiro. E pegou muito mal na bola. Muito mal. E o Thiago e o Luiz Alberto peitaram ali um outro. Com o maior desencontro entre os dois. Discutindo. Chegaram até a se agredir. E o problema que tinha o São Paulo. Lá na discussão de Luiz Alberto. O que? O Thiago Neves. O Thiago Neves. Isso não é legal. Não é legal. Quando você fica naquela só de reclamar para marcar. Vale a pena para chamar a atenção. Mas quando chega nesse nível aí não é legal. Não leva a nada. Não leva a nada. Não ajuda a nada. Olha lá. Cria uma situação ruim. Não é por aí. Agora o time do São Paulo. Quando coloca dois atacantes na frente com dois zagueiros. E o Igor não podendo vir atrás. Não podendo vir atrás para fazer a marcação. Para sobrar alguém. Porque aí ficaria mais gente faltando no meio de marcação. Fica dois com dois. E aí vai aparecer muito espaço a Luiz e a Adriana. A bronca evidentemente só podia ser por uma falha de marcação. De acompanhar alguém. Será que essa dupla Luiz e Adriana aumenta o trabalho da zaga? Até agora conseguiram em dois, três lances. Lances de perigo. E o São Paulo assim vai começando a crescer no jogo. Quase 21. 1 a 0 para o time do Fluminense. O Adriano tentou o passe para o Luiz. A bola não chegou. Ele tinha também o Hernanes lá do lado direito. Aí o Fluminense tentou partir com o Conca. Fluminense não chega mais. Não chegou mais o Fluminense. Joilson. Já abriu o Hernanes lá na direita. Com ele o Júnior César. O nome se senta a levar bem. O Júnior César não desistiu. Acompanhou. Tocou e pede a torcida do Fluminense no jogo. Renato chamou o Maurício agora. Jogador de meio do campo. Vem o cruzamento. Vai lá em cima o Fernando Henrique. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen perfeito para a sua vida. São Paulo sai de novo. Lançamento para o Hugo. Chega o Igor. Hugo ganhou dele. Faz o cruzamento. Ela vai passar por todo mundo. Luiz Alberto corre. Chega bem antes. Bem mais inteiro do que o Adriano. Joilson. O juiz está pegando uma falta do Conca no Joilson. Não, não foi do Conca não. Foi do Júnior, né, Arnaldo? O Júnior foi no pé dele. Você vai ver. Falta bem marcada. O juiz esperou um pouquinho para ver se o São Paulo levar a vantagem. Como levou, optou. Bom de ver daqui a pouquinho posse de bola, né? Ver se o São Paulo virou aquele jogo. E estava 58 a 42 para o Fluminense. Ficou 50 a 50 no final do primeiro tempo. E nesse segundo tempo é bem possível que o São Paulo tenha virado o jogo. Em tempo com a bola no pé. No placar 1 a 0 para o Fluminense. Hernanes e Gicharlison na cobrança. Bateu Gicharlison. Grande defesa de Fernando Henrique. Espetacular na cabeçada do Adriano. Com o pé pega o goleiro do Fluminense. Olha que bola em cima dele. Estava ligado o Fernando Henrique. Calou por um instante o Maracanã. O São Paulo tenta. Faz malabares mali o Gabriel. E ela bate e volta. E o curioso, Falcão, é que ela bate e volta. Mas, olha, fica a posse de bola. 52 a 48. Passou à frente o São Paulo. Olha que defesa. O São Paulo pressiona. Porque resolveu ou o Fluminense recuou? Na medida que ele tirou o Aronco e botou o Dodô? Pois é. Isso foi aos 9 minutos do segundo tempo. Ele colocou o Dodô. A expectativa é que o Fluminense fosse um pouco mais para cima. É que quando o treinador tira um volante, com atenção, coloca um segundo atacante, um time que já tem três jogadores na articulação, que são de atacar, não se justifica o time vir para trás. Se você coloca, é porque o time tem que ir para sempre, para frente, tentar fazer a articulação e ganhar o jogo. O que que aconteceu? O Fluminense recuou. Olha, o Fluminense recuando, não tendo jogadores no meio que saibam marcar, fica fácil com a compensação, e é por isso que o São Paulo joga melhor. Dodô e o Astor lá na frente, é um a menos no meio e um buracão. É, por isso tem que adiantar o jogador de meio do campo, esse jogador de mais qualidade de Conca, o Thiago Neves, tem que chegar um pouco na frente, adiantar um pouco mais a defesa, para que o Fluminense justifique esse time voltado muito mais para o ataque do que para o setor defensivo. Momento não é mais positivo para o Fluminense no jogo. Você viu o Conca errando um passe, o relógio vai chegando a 25. 1 a 0 no placar, a tensão aumenta. O torcedor do Fluminense percebe o momento e também começa a jogar no Maracanã, como vem fazendo desde o começo, como as duas torcidas fizeram, né? A do São Paulo no Morumbi, a do Fluminense aqui no Maracanã. Olha o Aluísio, tenta ganhar, grande corte no Igor, olha o gol do Andriano! Gol! O Adriano, do São Paulo! A pressão aumentava. O Aluísio entrou bem no jogo. Limpou o lance, tirou o Igor da jogada depois de receber o passe. Olha aí o Aluísio aí, ó, com habilidade no corpo, na força e na habilidade. Jogou a bola na cabeça do Adriano. Sozinho na pequena área, Amanda, para o fundo do gol! Sexto gol do Adriano na Libertadores. Décimo sétimo gol do Adriano no ano. O gol que volta a dar ao São Paulo. A vaga na semifinal da Libertadores da América. Adriano, camisa 10, está tudo igual no Maracanã. Olha o São Paulo, se defende o time do Fluminense e chega bem! Gol! 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 Do Fluminense! Nem deu tempo pra nada O Fluminense atacou Conca jogou pra dentro da área O artilheiro Dodô Toca de pé esquerdo pro fundo do gol Na saída do Rogério Dodô Camisa 11 Os artilheiros do Fluminense Marcam O Fluminense tá de novo na frente Fluminense 2 São Paulo 1 Os atacantes brilham Dodô, Washington Aloysio, Adriano O São Paulo conseguiu Quebrar a investibilidade Da defesa do Fluminense no Maracanã E esses 2x1 agora Não resolvem pro Fluminense A vantagem do Fluminense é ter feito Um gol em cima Do empate do São Paulo O Fluminense agora Precisa de um gol A decisão não vai mais pros pênaltis Com esses 2x1 da São Paulo Olha o Fluminense Júnior César Saiu com bola e tudo E por que da São Paulo Seriam 3 pontos pra cada lado Diferença de um gol Pro São Paulo Lá no Morumbi Diferença de um gol Pro Fluminense No Maracanã E aí entra um gol Marcado fora de casa O Fluminense não fez nenhum No Morumbi O São Paulo tá fazendo um gol Na casa do Fluminense Por isso que nesse instante Tá dando o Fluminense Fora E o São Paulo classificado Sabendo disso A torcida do Fluminense Vai empurrar o time Pro terceiro gol E a do São Paulo No Brasil inteiro Ajuda na defesa E leva fé na dupla A Luiz e a Tiago Luiz entrou pra enjoada É uma belíssima jogada Me tomou na cabeça Da Adriana E agora o Igor É terceiro zagueiro Marcou a Luiz O Tiago faz a sobra O Luiz Alberto fica lá atrás E o volante Nesse momento Do Fluminense É o Tiago Neves E é o Tiago Que tá jogando muito mais De chegada na frente É o volante O segundo é o Cis Olha o Hernanes Batendo a falta Toque de cabeça Pra linha de fundo É escanteio No desvio do Washington O Fluminense abriu o placar No primeiro tempo Com o Washington O São Paulo Empatou com o Adriano Dois minutos depois O gol de Dodô No placar Dois para o Fluminense E um pro São Paulo Uma derrota Que classifica o São Paulo Uma vitória Que não resolve Para o Fluminense Vai pra cobrança Do escanteio Jorge Wagner Chamado agora Pelo Maurício Vai pra cobrança Do escanteio Richarlison Lá vai bola Pra dentro da área Uma fila Ali na frente Do Fernando Henrique Que consegue tirar A Luiz Alberto Não quis saber De dominar a bola Não Hugo Boa bola Do Aloysio Alex Saiu Com o boletudo Agora um segundo tempo Mais São Paulo Do que Fluminense Mais São Paulo Do que Fluminense O Fluminense Teve no único momento Nesse gol do Dodô As 26 Uma aproximação Que o Conca Conseguiu chegar na área Onde trabalha melhor A jogadora Bindoso Enxerga bem E que o Dodô Conseguiu receber Uma bola dentro da área Fora disso O Fluminense defendendo Tendo que tirar a bola Do São Paulo O São Paulo atacando Com mais força O jogo ainda está indefinido Mas São Paulo está melhor Vem embora o time Do Fluminense Conca Corte foi feito Pelo Richarlison Vai sair o Hugo Se manda O Fluminense Que está com a bola agora Vai entrar o Jorge Wagner Se manda o Hugo Então que daqui a pouco Será substituído Pelo Jorge Wagner Titular Praticamente Praticamente não O ano inteiro Titular de São Paulo Está fora Porque se machucou No jogo contra o Nacional Foi falta Foi falta Foi falta Foi falta Foi falta e vai pintar cartão amarelo O Luiz Alberto fez falta no Adriano O Luiz Alberto toma cartão amarelo É o segundo cartão amarelo do jogo Lá vai Rogério Bem aplicado o Adriano Bem aplicado o Adriano O Conca O Conca quis ajudar o Hugo Ele não quis ajuda E o Rogério vai caprichando aí na Ajeitada da bola Entrou Jorge Wagner Saiu o Hugo 25 metros A distância da bola Para o gol O Rogério está reclamando Com a Marília Não reclamou de barreira Não Mandou o Adriano Lá para dentro da área Vai Rogério Para a cobrança Pé direito na bola Passa a direita Do gol Você viu ali Olha lá o Fernando Henrique O Rogério dá o pique E o Fernando Henrique Bate o tiro de meta O Rogério já está No gol Vem embora o time do São Paulo A bola dominada pelo time Do São Paulo Vem o escanteio Você está revendo aí O gol da equipe Daqui a pouco a gente vê Essa jogada aí Vamos ver o escanteio Que o time do São Paulo Vai cobrar pela ponta esquerda Com o Jorge Wagner Vai para a cobrança Descampeio O time do São Paulo Toda a movimentação Lá dentro da área Vai para a cobrança Jorge Wagner Olha o toque de cabeça E ela vai para fora O Alex brigava por ela Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Móveis de qualidade Com montagem garantida Está jogando o time do Fluminense Cícero faz a abertura Para o Gabriel O relógio passa de 33 minutos O Fluminense precisa de um gol O São Paulo Está perdendo E garantindo a vaga Na semifinal Tiago Neves Foi falta cometida Pelo Richard Lisson Com pressa Dodô Já rolou a bola no Conca De novo o Dodô Conca pede aproximação de alguém Quem vem é o Cícero de trás Tiago abriu Gabriel pela direita Bola para ele O Muricy chamou atenção Reclamou que ele estava livre Gabriel segurou Cruzou Sobe Tira O Alex Silva Completa O Richard Lisson Aloysio Agora o Aloysio errou O Igor toca Está chegando a hora De pressão do Fluminense São Paulo Vai recuar Tende a recuar 2 a 1 No placar O brasileiro Que se garante Hoje Para a semifinal Da Libertadores Daqui a pouco Depois do futebol As notícias Do Jornal da Globo E na sequência Você não pode perder O programa do jogo A bola foi lançada Pela direita Agora vamos ver Aquele lance lá Arnaldo O gol do time Do São Paulo É Quando o Aloysio Dá o corte E centra O pé do jogador Igor Está na mesma linha Do Adriano Portanto gol legal O Igor está marcando O Aloysio O pé dele Está na mesma linha Do Adriano Portanto o gol Foi legal Ele próprio O Igor Marcando o Aloysio Está dando condição Para o Adriano Lá dentro Da pequena área Exatamente Vai entrar no Fluminense Maurício Número 15 No lugar do Igor Maurício Também é volante Mas joga mais avançado Do que o Igor Olha o time do Fluminense Chegando a balota de graça Para o Rogério Vai tentando aí Ganhar o seu espaço Ganhar o seu terreno O Renato Gaúcho Técnico do Fluminense Que hora do jogo Vai ter pressão De um lado E recuada Do outro Hein Falcão Eu acho que O Fluminense Tem que fazer uma pressão E para fazer essa pressão Tem que encostar Um pouco mais Os atacantes São jogadores de qualidade De meio para frente Não do meio para trás Se eu estar do meio para trás São Paulo vai levar vantagem Qual pode ter dificuldade Se esse jogador de Fluminense Tiver de meio para frente Que isso que não está acontecendo Porque o São Paulo Está marcando bem O Fluminense Toma a bola Com o Júnior César Parte para o campo de ataque Duelo brasileiro Na Libertadores Por uma vaga na semifinal Faz falta E vai levar Cartão amarelo O Jô Wilson Exatamente Thiago Olha o Conca Riscou de longe Ela passa 36 Bom, com a substituição agora A entrada do Maurício Número 15 E a saída do Igor O Fluminense abre mão Imaginamos do terceiro zagueiro A não ser que o Maurício Ou o Cícero Venham mais para trás Parece que o Cícero Vai mais para trás É um jogador que cabeceia bem É para aproveitar justamente Essa bola aí Que ele vai saltar Mas quem saltou foi o Maurício Ele ficou atrás Vamos ver Mas já acho que ele vai ser o terceiro zagueiro Tem o Adriano Chegou o Maurício Adriano ficou no chão O Juiz manda seguir O Fluminense O Fluminense O Fluminense escapa agora com Gabriel Domina Thiago Com o Fábio Santos em cima dele Thiago Neves Tenta levar para o fundo Com o pé direito Ele cruza Olha a bola para o Dodô Para o Washington Nenhum dos dois O Dodô chegou Um pouco mais distante Quando o Washington apertou Ficou no chão Somando os jogos Morumbi e Maracanã Está 2 a 2 A vantagem do São Paulo É esse gol aqui no Maracanã O famoso gol marcado Fora de casa Que vai garantindo ao São Paulo A classificação O Boca se classificou Hoje ganhando do Atlas No México por 3 a 0 Amanhã tem LDU e São Lourenço No Equador O primeiro jogo na Argentina Foi 1 a 1 Tem Santos e América na Vila O primeiro jogo no México 2 a 0 para o América Bola do Richarlison Jorge Wagner Maurício está em cima dele De novo o Richarlison São Paulo vai prendendo Bola no campo de ataque Boa jogada do Hernanes Também veio na cobertura Com eficiência o Maurício O Fluminense não consegue ligar o ataque Olha o Fábio Santos Segurou, abriu, bateu E bateu para fora Do Lobo A gente se vê por aqui Itaú Card Seu limite de crédito Com aumento automático O time do Fluminense O Júnior César está irritadíssimo E acho que o Júnior vai expulsar o Júnior Bem expulso O Júnior César partiu com a bola O Júnior expulsou E a regra é clara Agarrar é cartão amarelo Como ele já tinha o amarelo Foi o segundo amarelo expulso Acabou de levar o cartão amarelo Aí ele já percebeu A hora que ele fez a falta E viu o juiz se aproximando O próprio Jô Wilson percebeu Para aumentar a dramaticidade do jogo Vem atacante no Fluminense Alan, número 23, vai entrar O Fluminense com um jogador a mais E o Fluminense com um gol a menos na disputa O São Paulo com a conta da classificação Agora com 10 jogadores em campo Vem aí mais um atacante no time do Fluminense Será que é agora que o São Paulo vai recuar E o Fluminense vai se mandar? Ou o São Paulo vai manter o bom toque de bola no campo de ataque? Com um a menos O drama está em campo Maurício bateu para o gol O Rogério acompanhou Ela foi embora O juiz está dizendo que o Rogério desviou E está marcando o escanteio 40 E bateu mesmo no Rogério O Rogério bateu mesmo na bola Bate o escanteio Júnior Sobe e tira o Adriano Pega o rebote de Gabriel Que veneno o chute do Gabriel Ela toca no chão e dá trabalho para o Rogério Escanteio para o Fluminense E bateu o Thiago Sobe o Washington É tiro de meta Tiro de meta agora não É escanteio O juiz estava apontando o tiro de meta Mas o desvio foi do jogador do São Paulo Lá vem outra bola para a área Bem aberta Subiu o Adriano Tenta o Jorge Wagner Briga por ela O time do Fluminense com o Gabriel Dividiu o Richardson Sobra a bola para o time do São Paulo Com o Hernanes É aí que o São Paulo Tenta ficar com ela Levou Hernanes Tocou para o Jorge Ajeitou Bateu Fernando Henrique E os chutadores resolveram Complicar a vida dos goleiros Com chutes venenosos Gabriel com o Rogério Agora Jorge Wagner com o Fernando Henrique Tenta o Hernanes Dividiu Ganhou do Maurício Chegou na área Na hora do cruzamento O pé direito Atrapalhou o pé esquerdo Torcedor que está ligado no futebol da Globo Navega pela internet Participa com a gente Deste finalzinho de jogo Que os técnicos devem fazer agora Rodrigo Eduardo de São Paulo Quer saber Além de torcer Rezar e gritar Hein Falcão Olha Rodrigo Se o Renato pudesse Ele estará aí na ponta de ele Para fazer uma jogada de fundo Então isso que o Fluminense não fez até agora O São Paulo tem que procurar Se defender um pouquinho mais Para segurar o resultado E sair de contratar O Renato vai fazer Vai botar o Alain daqui a pouquinho Chega Júnior César Lá pela esquerda Cruzamento Passou pelo Richardson Passou pelo Dodô Chegou no Thiago Neves Rogério Globo A gente se vê por aqui Brama Ser Brameiro É acreditar na vitória Luiz Alberto foi Tentando se antecipar O Adriano Aconteceu nada O Adriano ficou reclamando Segue o jogo E a bola não para Para o Alain entrar Não imaginou Como é que está o Alain Vem embora o time do Fluminense Com o Conca Dodô Joga na esquerda Com o Júnior César Vai para cima o Fluminense Se defende o São Paulo Consegue tocar na bola O Fluminense É escampeio São Paulo Está com um A menos Joio Só foi expulso O São Paulo Perde Mas se classifica Com esse placar O Fluminense Precisa de mais um gol Vai para cima O São Paulo Se defende Lá vem ela Para dentro da área E atira a Miranda O Juiz vai dar falta Do Jorge Wagner Na hora que ele Dividiu a bola Com o Gabriel E é o Gabriel Que vai sair Que está pelo menos Programado para sair Para a entrada do Alain O Alain tem 18 anos de idade O Alain está começando A vida dele Está aqui na beira do campo Faz uns 4 minutos E se aquece E ginga E o que passa Pela cabeça De um garoto Como ele Ou eu entro Me consagro Ou eu entro E tenho a maior chance Da minha vida Certamente Pensando o seguinte Essa bola não para Ninguém Põe essa bola para fora Para me entrar Certamente O jogador Quando está nessa situação Quer que alguém chute A bola para fora Para ele entrar O Fluminense Tem uma falta perigosa Para cobrar 44 minutos Daqui a pouco Os acréscimos Determinados Pelo juiz paraguaio Carlos Amarilha Nos minutos Finais do jogo Grande chance Para o Fluminense São Paulino Do Brasil inteiro Entra na área Vai para a barreira Pega com o Rogério Torcedor do Fluminense Calibra o pé esquerdo Do Thiago A barreira tumultua O árbitro tem dificuldade O torcedor do Fluminense Empurra O do São Paulo Se defende O Murici Manda a barreira Pular na hora da cobrança Partiu Thiago Bateu Na barreira Explodiu a bola Explodiu a bola no Hernanes Que estava na barreira Tem pressa o time do Fluminense Não pode ser diferente Está com o Dodô O Washington Alain no ataque Três minutos De acréscimo O jogo vai até Quarenta e oito São mais Três minutos Para o coração Bater acelerado Vale vaga Na semifinal Da Libertadores Olha o Dodô Girou Segurou Faz o cruzamento Bola para a área Subiu O Vichalisson Tirou Maurício Bloqueado Pelo Adriano E o Rogério Sai para dividir Chega antes Do Maurício O Alex Está dando dura No bandeira Aquele impedimento E o Adriano Acabou de fazer Mais um gol Com essa bola Que ele tirou Na hora do chute Do Maurício Ele de zagueiro Bloqueou Agora ele perde A bola O time do Fluminense Volta com Conca Vai arriscar Não Preferiu o toque Cruzamento Feito pelo Alain Olha a sobra O Washington Tenta proteger O Rogério Saiu do gol O Washington Rolou para o Maurício Tira a Miranda Escampeio 46 Respire fundo Vai buscar fôlego Lá no fundo Mas lá no fundinho Mesmo Vem embora Tiago Neves A cabeçeta Para o gol O Washington Do Fluminense Vai lá em cima O artilheiro Para testar firme Para o fundo do gol Na pressão Na pressão No sufoco O Washington Camisa 9 O Fluminense Faz 3 a 1 O resultado Que dá a classificação Vamos ao Fluminense O Fluminense 47 agora O Washington Depois de uma seca De 8 jogos Faz 2 O primeiro Para abrir o caminho O segundo Para levar o time Para a semifinal 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Olha o toque Olha o toque do Richarlison E a defesa do Fernando Henrique Termina Termina Esporte 2 Vasco 0 Pela Copa do Brasil Termina No Maracanã Uma classificação Heróica Do Fluminense Aos 47 O gol de Washington O Fluminense Faz 3 a 1 Tira a vantagem Do São Paulo O Fluminense Escreve Na história Do clube A primeira semifinal Na Libertadores Da América O São Paulo Cai Como caiu No ano passado Contra o time brasileiro Mas nas quartas De final O Fluminense Faz 3 a 1 Abel Neto José Ilan Estou aqui ao lado Do herói do jogo O Austin Muito abraçado O Austin O que dizer Dois gols Depois desse jejum Ele não diz Ele chora Está chorando Abraçado Agora com o Renato Gaúcho E a comemoração Intensa Perguntar aqui O Dodô Eu dou uma volta E tanto para você O time mereceu Essa classificação Acho que foi bom Graças a Deus A gente lutou Até o final Conseguimos Quase impossível Quando a bola Faz o gol Mas isso dá um passo Importante Para o Fluminense Continuar Abel Olha que imagem Espetacular O que faltou A grana O que faltou Para o São Paulo Faltou experiência Tranquilidade Tomar dois gols Dois gols Assim É coisa de Inexperiente Mas eu não penso assim Não, agora tem que levantar a cabeça Para mim O infernete acabou Mas É, vai ficar no coração Sempre Essa emoção Sempre aí De jogar aqui Dá para falar Alguma coisa Agora O que você está sentindo Agora? Deus é demais Eu sabia que eu estava iluminado Eu sabia que minha hora ia chegar Hoje era o mais importante É o dia que o Fluminense Mais precisava de mim E eu dei por isso Senhor Por Deus Obrigado Senhor Obrigado a torcida maravilhosa E meu grupo Que sempre torceu em mim E minha família Você vê como é No show do intervalo Nós mostramos Um baú do esporte Com o Tele Santana Em determinado momento O Tele falou assim Tudo que eu tenho Eu não peço mais nada Eu só agradeço agora E aí vem a história Do Washington Uma história De um jogador Que viveu um drama De saúde Né? Um problema no coração O Washington tem diabetes E tem um problema No coração sério E hoje O Washington É o herói Do time do Renato Que está ali sentado No campo Sozinho Olhando Para onde Ninguém pode imaginar O olhar dele Pode estar voltado Para o gol Para a torcida Para a festa Do Fluminense Ele que foi dar Aquele abraço No Washington Agora Está vivendo A emoção De um cara Que foi Campeão da Libertadores Campeão mundial Pelo Grêmio Em 83 Sendo o craque Do time Agora Viva a emoção Do lado Diferente Do lado oposto Do lado do banco O Washington Com os gols O Renato Com o trabalho E o time do Fluminense Chega É assim Né? A O esporte É assim O vai e vem A virada de jogo 2 a 1 Para o São Paulo 2 a 1 Para o Fluminense Vem o terceiro gol E a classificação A gente volta já A festa É do tricolor carioca O São Paulo Está fora O Fluminense Segue na Libertadores A gente volta já já Globo A gente se vê por aqui A gente volta aqui Ao estádio do Maracanã E é um ambiente Assim São momentos Que qualquer atividade Esportiva Nos proporciona Que a gente fica Olha Há um clima De perplexidade De um lado Aquela perplexidade Feliz De quem quase Não acreditava mais O outro Olha Um vazio Profundo Ao estilo Renato Gaúcho Porque não acreditava mais Que pudesse dar errado Estava 2 a 1 Para o Fluminense O São Paulo Estava classificado E aí veio o gol Do Washington Um predestinado Oito partidas Sem fazer um gol Para fazer dois hoje São lições diárias De um esporte Que faz o coração Bater mesmo Né Falcão? Pois é Claro que impressiona A imagem do Washington Mas eu fiquei olhando Também para o Renato O que ele poderia Estar pensando? Ele foi jogador Com grandes vitórias Consegue um momento Ele chega numa semifinal De uma Libertadores Como treinador Numa afirmação De uma carreira Veja bem Três jogadores Salta com o Washington Salta mais que todo mundo Que é a característica dele O Alex na frente Mirando um pouco do lado E o Zé Luiz atrás Os três zagueiros Os últimos zagueiros E ele fez Foi de uma felicidade Colocou a bola Lá onde o Rogério Não poderia chegar Mas o Renato Demonstrou Que ele quis ficar sozinho Para curtir isso Não acreditando Mas acreditando E vencendo Querendo que isso Fosse uma coisa Muito dele Muito pessoal Bom Para o São Paulo Agora vamos ver Como será o futuro Tem o Campeonato Brasileiro O que rola com o São Paulo Eliminado Nas quartas de final Da Libertadores O Fluminense De Renato Gaúcho Vai para a semifinal Se o Santos Se classificar amanhã Contra o América A semifinal vai ser Entre Fluminense E Santos Se o Santos Não se classificar A semifinal E aí na verdade Tem uma confusão Se der São Lourenço E Boca O Fluminense Pega o América Enfim Entre América Santos E Boca O adversário do Fluminense Na semifinal A torcida do Fluminense Gostou tanto Que continua No estádio do Maracanã Daqui a pouco A gente volta No Jornal da Globo Para contar a história Da quarta-feira de futebol O Jornal da Globo Vem aí na sequência Da programação da Globo Amanhã Nos telejornais locais No Globo Esporte Tudo sobre A quarta-feira de futebol A classificação Emocionante Do Fluminense A eliminação do São Paulo Grande abraço a todos Muito obrigado Globo A gente se vê por aqui Futebol 2008 Oferecimento Caças Bahia Móveis de qualidade Com montagem garantida Itaú Cate Feito para você ter mais Brama Ser brameiro É acreditar na vitória Vivo Bré Recarga turbinada Para você falar mais E-Bolo O mundo inteiro Dirige o mesmo carro Jornal da Globo Oferecimento Itaú Personalité Perfeito para você Boa noite Boa noite As imagens que você viu Aqui em primeira mão Ontem repercutem Pelo Brasil inteiro Elas mostram O engenheiro da Eletrobras Sendo atacado A golpes de facão Por ter defendido A construção De uma usina hidrelétrica No Rio Xingu Na Amazônia As imagens São de selvageria Mas os responsáveis Pelos golpes Não são os verdadeiros Selvagens Eles fazem parte De movimentos organizados Que na Amazônia Agem como se não Houvesse lei Selvageria Só existe Onde falta lei E o Jornal da Globo Vai apresentar esta noite Um lugar que nos últimos meses Esteve no centro do noticiário Sobre a administração pública O apartamento do senhor Ex-reitor Taças de cristal Home theater Lixeiras com sensor eletrônico Com vocês O luxuoso imóvel Em que viveu Timothy Mulholland Quando a vaidade Cabe no bolso Pesquisa sobre hábitos De consumo do brasileiro Mostra que vendas De tintura de cabelo Dispararam no país Clássico em português O elenco de estrelas Versão teatral Da noviça rebelde Estreia nesta quinta-feira No Rio de Janeiro O Jornal da Globo Está no ar Com os melhores momentos De uma festa tricolor Fluminense está classificando